Vamos aqui as reações do mundo da luta em relação ao UFC 308. Antes eu só peço a você para largar a mão no like para dar aquela moralzinha. E bora lá começando com o brasileiro Renato Moicano que está na hype do momento. E ele disse o seguinte sobre a luta do Kimaheve contra o Robert Whitaker. O Kimaheve é uma besta, é um dos melhores wrestlers da história do UFC. Próximo campeão e eu estava completamente errado. Está aí o que disse o Moicano que virou meme a semana passada por ter errado alguns palpites no evento do UFC. Agora passando para mais um brasileiro, o Gilbert Buzz, o Durinho. E ele disse o seguinte sobre também a luta do Kimaheve. Que pressão de Kimaheve com o UFC 308. Está aí o Durinho impressionado com o Kimaheve que já lutou com o treino e venceu o brasileiro em uma luta bastante apertada. E aqui o Gilbert Buzz, o Durinho, antes da luta, havia dito o seguinte. Eu acho que o Ita que vai vencer essa luta. É, errou feio, hein? Errou muito feio, o Durinho. Agora o Jamal Hill reagindo aí a luta do Magomedio Kaleev contra o Alexander Hakit com vários emojis de sono. Aquela zoeira que ele fez sobre a luta do Potan contra o Carlinho Altry Jr. Mais uma vez ele querendo tirar aquela onda, querendo puxar os holofotes aí. Para quem sabe conseguir um dia uma revanche com o brasileiro. Agora vamos aqui para mais uma reação do Renato Manni Moicano. E ele disse o seguinte sobre a luta do Topuria contra o Max Hawley. Essa é uma luta muito boa. Topuria é muito poderoso. Com um alcance muito bom. E o primeiro round foi competitivo. O Topuria conseguiu no final. E para finalizar, a reação mais esperada de todas. O maior nome midiático da história do UFC. E é claro que eu estou falando do irlandês Conor McGregor. Onde ele disse o seguinte aqui, dando aquela cutucada no Liatopuri, hein? São poucos penas aí na história. E eu venci cada um deles. Eu sou ameaça daquela divisão. Todos naquela lista eu machuquei gravemente e acabei. Então aí o que disse o Conor McGregor dando aquela cutucada. Mas nos últimos anos ele só fala e não luta. O Conor que antigamente falava e fazia. Será que a gente pode ter uma grande luta aí entre Topuria e Conor McGregor no estádio do Real Madrid? E é recorde de venda de PPV muito fácil aí. E recorde de público também, obviamente. Mas e aí qual a sua opinião sobre tudo isso? E sobre essa reação do Conor McGregor? Você acha que o Topuria tem que partir para essa super luta para ganhar notoriedade? Ganhar dinheiro e muita mídia sendo favorito contra o mau nome da história do UFC? Ou deveria seguir o seu caminho aí defendendo o seu cinturão contra os primeiros do ranking? Nesse caso, ele defenderia contra o brasileiro Diego Lopes. Coloque aí no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like e se gostou do conteúdo. Tamo junto. Valeu. E até mais.